Em 1999, A Espera de um Milagre chegou aos cinemas, com a história marcante de um corredor da morte, um rato esperto e um prisioneiro misterioso. Carregado de simbolismos religiosos, lições valiosas e pequenos detalhes, o filme se destaca não apenas pelo drama, mas também pelas boas metáforas e ensinamentos. Hoje, vamos nos aprofundar no verdadeiro significado de A Espera de um Milagre. Prepare-se para redescobrir este clássico, entender suas mensagens ocultas e conhecer curiosidades da produção. Então não se esqueça de deixar o like e vamos para o vídeo. Nossa história começa em um asilo, onde Paul faz suas caminhadas habituais até uma cabana, cujo segredo guardado nela é revelado apenas no final do filme. Enquanto assiste a um filme no asilo, Paul lembra de seus dias como o carcereiro no corredor da morte, conhecido como a Milha Verde, por causa do piso verde. Perceba que é a mesma cor do piso do asilo, simbolizando que os idosos, assim como os prisioneiros, estão no próprio corredor da morte. Foi lá, em 1935, que Paul conhece John Coffey, um homem gigante, interpretado por Michael Clark Duncan, que mesmo com seus 1,96 de altura, precisou de truques de ângulos de câmera para parecer mais alto, já que David Morse tem 1,92 e James Cromwell, 2 metros. Apesar de sua figura intimidadora, ele surpreende a todos com sua gentileza e pureza de uma criança. Essa gentileza deixa Paul especialmente intrigado ao descobrir que Coffey foi capaz de matar duas garotinhas. A tensão do corredor é aliviada pela chegada de Mr. Jingle, um ratinho que logo se torna amigo inseparável de Dell. Para dar vida ao Sr. Jingles, a produção usou mais de 20 ratos treinados para truques diferentes. Curiosamente, o carretel, que parece ser empurrado pelo rato, era, na verdade, movido por uma engenhoca escondida, removida na pós-produção. Para outras cenas, os atores interagiam com um laser, indicando onde o rato, adicionado digitalmente depois, apareceria. Essa calmaria é quebrada com a chegada de Wild Bill, um prisioneiro problemático, vindo diretamente de um manicômio. Durante a confusão na chegada, ele acerta as partes de Paul, que já vinha sofrendo com uma terrível infecção urinária. Tomado de bondade, John Coffey ajuda, sugando a infecção de Paul, e cuspindo feito uma espécie de nuvem de inseto. Incrédulo, Paul vai ao banheiro, e pela primeira vez em muito tempo, consegue urinar sem dor. Os poderes de John, criam um paralelo interessante com a cadeira elétrica. Ambos relacionados à energia, e influenciam na corrente elétrica da prisão. No entanto, enquanto a cadeira é um instrumento de morte, os dons de John são uma fonte de vida, enfatizado no final, quando descobrimos que Paul, afetado pelo toque de Coffey, viveu mais de um século. Este milagre reforça a dúvida de Paul Wedcom sobre a culpa de John, levando a procurar o advogado de defesa do caso. Para nossa surpresa, o advogado é interpretado pelo Tenente Dan, que descreve o cliente como um homem sem passado. É como se tivesse caído do céu. Teria ele caído do céu, seria um milagre de Deus? Isso pode responder uma indagação de Paul. É um espanto que Deus permita. Como Deus permite tamanha maldade com as crianças, a história sugere que ele poderia ter sido enviado para realizar o milagre, mas chegou tarde demais. John renova a fé de Paul, abalada pela maldade que presencia diariamente. O advogado ainda completa que não acredita na inocência, e alerta Paul com uma história pessoal sobre seu cão, sempre dócil, até o dia que atacou seu filho sem motivo. Sem querer. Esse relato descreve o verdadeiro culpado. Conforme revelado mais tarde, Bill, que trabalhava na fazenda e era de confiança da família, foi quem cometeu os crimes. O preconceito do advogado, no entanto, o impede de duvidar da culpa de John. De volta à prisão, Paul consegue um acordo para se livrar de Percy, um guarda cruel, protegido por seus laços com o governador. Percy irá liderar a próxima execução. Em troca, aceitará a transferência para trabalhar numa instituição psiquiátrica. Apesar de se sair bem do treinamento, Percy é surpreendido por Wild Bill, e urina nas calças de medo. Se alguém toca nele, ele molha as calças como um bebê. A humilhação não seria esquecida, e na primeira chance, mata o rato. E aí vem o grande milagre. John revive o animal. Logo enquadra um rato diante um crucifixo, reforçando o simbolismo bíblico, especialmente com as iniciais de John Coffey, J.C., iguais às de Jesus Cristo. E Stephen King mesmo disse, decidi dar a ele as iniciais J.C., em homenagem ao homem inocente mais famoso de todos os tempos. Esses símbolos, os milagres e a injustiça contra Coffey, intensificam a tristeza pela sua execução, e fazem uma clara alusão ao sacrifício do Filho de Deus. Sua grande cicatriz, indica que já enfrentou injustiças, das quais, podemos dizer, que com certeza não mereceu. Quando chega o dia da execução de Del, os guardas inventam uma história, sobre levar Mr. Jingle para um parque na Flórida, o que permite o preso caminhar até sua execução em paz. Del mostra arrependimento, mas Percy, movido por vingança, desmente a história da Ratolândia. E piora as coisas ao usar a esponja seca, o que faz a cadeira fritá-lo até a morte, em vez da morte rápida que deveria ter sido. A expressão da mãe da vítima de Del, contrasta com o desejo de vingança. Gosto como trabalham a antecipação, e manipulam o espectador. O simples gesto de não molhar a esponja, nos deixa aflito, por causa do que foi mencionado no início do filme. Pra que botar a esponja na cabeça dele? Conduz a eletricidade direto pro cérebro como uma bala. De sua cela, Coffey sente a dor de Del. Eu senti daqui. E sem querer, compartilha com o Sr. Jingle, que acaba fugindo. Sua empatia, capacidade de sentir o que os outros sentem, é o motivo dele chorar enquanto segura as garotinhas. Impressionado pelos milagres, Paul planeja levar o detento para curar a esposa do diretor da prisão, que enfrenta um câncer terminal. Mas antes, precisam dopar Wild Bill, para conseguir tirar John de fininho. Parece haver um erro de continuidade aqui. Wild Bill cai na cama com um colchão, mas quando pediu o refrigerante, estava deitado com um colchão no chão. A esposa do diretor condenada à morte, tanto quanto os prisioneiros do pavilhão, reforça a metáfora sobre a vida, ser um corredor da morte, que habitamos desde o nascimento. John suga o tumor de Melinda. Por sorte, não usou essa técnica para tirar a infecção de Paul. Desta vez, não espelhe o mal como habitual. Melinda, agradece com o colar de São Cristóvão. Conhecido por ser grande e forte, bem como John. São Cristóvão é lembrado por ter ajudado o menino Jesus a atravessar um rio, como retratado no colar. John e o santo têm muito em comum, bondade, força e uma história de injustiça e execução. Ao retornar à prisão, John passa o mal que tirou dela para Percy, que em um surto de loucura, mata Wild Bill. É possível que ao fazer isso, John não só passou o mal para Percy, mas também revelou os horríveis crimes de Bill com as meninas. Algo que Percy, vingativo, não consegue ignorar. Enquanto Wild Bill representa o mal absoluto, feito por diversão, Percy, ainda que detestável, se mostra diferente, exposto quando vê Del fritar. E obviamente, se arrepende do que fez. Eu puni aqueles homens maus. John confessa que puniu os dois por serem homens maus. Segura a mão de Paul, e mostra a ele os crimes de Bill. É assim que é todo dia, e é assim que é no mundo todo. Esse é um pensamento angustiante. Enquanto você está assistindo a este vídeo, alguém, em algum lugar, está sofrendo algo terrível. Uma criança está sendo violentada. É assim todos os dias, no mundo todo. E este é o mundo que vivemos. O destino de Percy é irônico, transferido para o manicômio como prometido, mas não como funcionário, e sim como paciente. Mesmo o manicômio de onde tirou o Bill. Conhecendo a inocência de John, Paul oferece ajuda para fugir, por não querer carregar o peso de matar o milagre de Deus. Coffey recusa por estar cansado da crueldade humana. Estou cansado das pessoas serem mais umas para as outras. Seu último desejo é assistir a um filme. Este é o mesmo filme que anos depois, fará Paul relembrar o passado. Enquanto assiste, John tem um respiro de esperança na humanidade. Enxergando os atores como anjos, enquanto a música diz, Paraíso, estou no paraíso. Propositalmente, a projeção fornece a ele um aspecto divino. Logo Paul precisa dar a ordem. John pede para não usar o capuz, com medo do escuro. Sua inocência infantil, torna tudo ainda mais tocante. E suas últimas palavras, são a música do filme. De partir o coração. Comovido, Paul aperta a mão de John, espelhando o primeiro encontro deles. Com o pesar, autoriza a execução. Enquanto John é hostilizado pela plateia, os guardas e o público conhecem sua bondade e inocência, ressaltando a injustiça da cena. Um homem com tamanha força e poder, e mesmo assim, não usa para benefício próprio. Coffey, possui poderes divinos, enfrenta grande sofrimento ao tentar ajudar as pessoas, é condenado injustamente e morto. O uso de simbolismos religiosos, está falando de, de um milagre de Jesus? Cria uma conexão emocional com o público. Certa familiaridade. O diretor Frank Darambald, descreve John Coffey, como uma daquelas almas extraordinárias que aparecem na história humana, e que o resto de nós, se sente obrigado a exterminar. O nome Paul, não parece ao acaso. Assim como Paulo na Bíblia, Paul, é tocado por uma figura divina, e muda seu rumo após a experiência. Paulo passou de perseguidor de cristãos, a seguidor de Jesus. Enquanto Paul, faz dessa sua última execução, escolhendo ajudar jovens em um reformatório. Ele convida sua amiga para visitar a cabana. Lá, está o motivo de suas visitas diárias. Senhor Jingle, vivo! Depois de todos esses anos, o rato agora se tornou o único laço de Paul com seu passado. Paul explica que de algum modo, John contaminou o rato, e a ele com vida. E agora tem 108 anos. Embora a dublagem insista em 180. Eu tenho 180 anos, Elaine. Essa fica para uma parte 3 de erros nas dublagens. Por que faria uma coisa tão idiota assim? Ele teoriza que essa longevidade, é sua punição por matar o milagre de Deus. E fecha com uma reflexão sobre a milha verde, que todos devemos percorrer. Uma metáfora para a jornada da vida, para alguns, mais longa, para outros, mais curta. Exemplificado por essa cena, onde atravessa a milha verde, com uma transição perfeita para a velhice. Curiosamente, Dell diz que Sr. Jingle não pode ficar com Paul, por ele morar na floresta. Você vive no bosque. O Sr. Jingle ficaria assustado com o grande bosque. No final, Sr. Jingle não apenas fica com Paul, mas também mora numa cabana no meio da floresta. É claro. A espera de um milagre foi um sucesso financeiro. Com um orçamento estimado em 60 milhões, o filme arrecadou mais de 290 milhões mundialmente. O reconhecimento se estendeu ao Oscar, onde recebeu 4 indicações. Melhor filme, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro adaptado, melhor som, mas não levou nenhum pra casa. E ao pensar neste filme, é impossível não lembrar de Michael Clark Duncan. E sabe quem ajudou ele a conseguir o papel? O Bruce Willis foi a principal pessoa que me falou primeiro sobre o Green Mile. Ele disse, Michael, eles vão fazer um filme sobre esse cara chamado John Coffey. Ele disse, eu vou chamar o Frank Darabon e lhe dizer que eu encontrei o John Coffey. Duncan e Willis haviam trabalhado juntos em Armageddon. A espera de um milagre marca o segundo longa-metragem de Frank Darabon, seguindo o fantástico Um Sonho de Liberdade, ambos baseados na obra de Stephen King. King até considera essa a adaptação mais fiel de sua obra. Outros detalhes. No cemitério, há um easter egg de Graham Greene, o ator que interpretou o primeiro executado na cadeira elétrica. E a escolha do ator Harry Dean Stanton, parece uma brincadeira com o livro e com o filme, que possui um guarda chamado Harry, outro Dean e Stanton. Como John mesmo comenta, Cassiopeia, na mitologia grega, é normalmente representada numa cadeira. Como uma cadeira elétrica. Confira o vídeo de um sonho de liberdade. Um grande abraço, até a próxima.